O meu nome é Ana Catarina, tenho 29 anos e sou natural de Vila Franca de Xeira. Sou guarda-redes de futsal do Seporo Lisboa e Benfica e Internacional A por Portugal. Tenho ao todo 17 títulos coletivos, 5 campeonatos nacionais, 6 taças Portugal, 1 taça da Liga e 5 supertaças. Ganhei por 3 vezes o prêmio do Minha Guarda-redes do Mundo, sendo o mais recente, em 2021. Cresci no Sobralinho, estudei em Vila Franca e hoje moro em Ilhandra. A minha primeira memória é a jogar à bola com o meu pai, em casa, e esta sempre foi e será a minha verdadeira paixão. O futsal entrou na minha vida aos 12 anos, quando fui para a equipa júnior do Vila Franquense. E aos 13, fui para a equipa sénior do Beifica. Um dos meus sonhos estava realizado. Estreia-me pela Seleção Nacional aos 18 anos, contra a Tailândia e ainda me lembro da ansiedade. Hoje levo 15 anos de águia ao peito, tive uma curta passagem por Itália. São 84 internacionalizações a representar Portugal e aos 26 anos fui a melhor do mundo pela primeira vez. Sou ambiciosa, determinada e é extremamente difícil para mim desistir do que é que seja. Tenho dois vícios, competir e ganhar. E por falar em ganhar, já conquistei tudo o que havia para ganhar em Portugal, mas continuo a querer mais. Ainda tenho sonhos por realizar. Despertar um Mundial e uns Jogos Olímpicos. Ser um ídolo do desporto feminino. Mas o meu maior sonho é ficar na história do Esporte Lisboa e Beifica. Ver o meu nome no Museu Cosmo de Amião. Isto significaria que honrei o símbolo que trago ao peito, dei tudo em cada treino e jogo no pavilhão que me viu crescer e dignifiquei o nome da minha casa, o Esporte Lisboa e Beifica. Se eu fosse a voz da juventude, diria para sonharem alto e traçarem objetivos. E se durante a caminhada, por acaso, chorarem, perderem ou sentirem desespero, é porque estão no caminho certo. Eu levei 14 anos a ser a melhor do mundo. E tu queres conquistar o mundo já amanhã? E tu queres conquistar o mundo já amanhã?